Carlos Eduardo é doador de sangue há cerca de 4 anos. O incentivo veio do pai, que também era doador. Na triagem de doação de sangue, no ano passado, quando eu vim fazer a doação de sangue, eles perguntaram se eu tinha interesse em doar plaquetas, e que poderia ajudar muito mais pessoas. Então, eles pré-agendaram uma coleta, me ligaram ontem, perguntaram se eu poderia ter vindo. Eu vim aqui ajudar o pessoal, o máximo de pessoas que deram para ajudar. Tanto na doação de sangue, quanto na doação de plaquetas, a gente tem que tentar ajudar alguém. Então, ajudar o próximo é sempre o mais importante. A assistente social do Hemocentro Regional de Caxias do Sul, explica a diferença entre doar sangue e plaquetas. Na doação de sangue, o doador vai vir doar, e vai ser retirada uma bolsa de sangue total, e desta bolsa é processado, então, três hemocomponentes, as plaquetas, as hemácias e o plasma. Então, neste procedimento, nós obtemos uma bolsinha de plaquetas. No processo de doação só de plaquetas, por aférise, este doador vai doar só as plaquetas e vai ser devolvido o sangue novamente para ele, o restante do sangue. Além disso, tem algumas regras a serem seguidas para quem quer ajudar ainda mais. Já ser um doador de sangue, ter um peso adequado, uma contagem de plaquetas adequada, ter um bom acesso venoso nos dois braços e ter essa disponibilidade, porque ele vai ficar em torno de uma hora e trinta minutos neste procedimento. Para Carlos, este tempo extra é o de menos. O importante aqui é ajudar. Só em questão do tempo, doação de sangue é rapidinho ali, a gente não perde tempo nenhum, praticamente. E aqui é um pouquinho mais demorado, como tem que fazer todo esse processo de filtragem do sangue. Então, mas é bem tranquilo, não incomoda, não dói. Seria bem interessante, bastante gente vir fazer isso aqui. Se você que está em casa, assim como eu, é uma daquelas pessoas que, infelizmente, não pode ser um doador de sangue, hoje a gente veio mostrar que você pode ajudar de outra forma, sendo um doador de medula óssea. E para tentar te convencer a fazer isso, a gente resolveu mostrar como esse cadastro é rápido e fácil. Acompanha só. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu vim fazer o cadastro, então, para ser uma doadora de medula óssea hoje. O cadastro demora cerca de 10 minutos. Depois, um profissional tira o sangue para o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome. A faixa etária é de 18 a 54 anos. Tem que portar um documento oficial com foto, vem ao Hemocentro, faz um cadastro e retira apenas 4 ml de sangue. Então, este sangue vai ser analisado e vai ficar os dados deste possível doador num Banco Nacional de Doadores de Medula. Então, cada paciente que necessita transplante de medula é confrontado os dados do paciente com todos esses doadores que estão neste banco de doadores de medula para ver se tem alguém compatível. O importante é saber que quase todo mundo pode ser um doador. Seja de sangue, plaquetas ou medula óssea, salvar vidas é o objetivo daqueles que se doam pelo menos um pouco.